De volta com o Bande Cidade, a Vigilância Epidemiológica de Taubaté investiga uma morte suspeita pelo vírus influenza. O jovem de 19 anos que estava internado desde ontem na unidade de pronto atendimento San Marino morreu nesta sexta-feira. O quadro diagnóstico aponta para a suspeita de morte provocada por doenças virais, entre elas influenza. Amostras do paciente foram colhidas e encaminhadas para análise do Instituto Adolfo Lutz. O resultado deve sair em 15 dias. Em 2017, foram registradas 13 mortes por influenza em Taubaté, sendo 8 pelo vírus influenza B e 5 pelo vírus H3N2. Na próxima semana, começam os treinamentos das equipes de saúde para a detecção de casos da doença. A campanha de vacinação deste ano acontece de 16 de abril a 25 de maio. Vamos falar de festa agora. Os moradores de São Sebastião, no litoral norte, comemoram neste fim de semana o aniversário da cidade. E para celebrar a data, uma festa que reverencia os sabores locais. Começou hoje o Festival Gastronômico Caixara, na Rua da Praia. Na programação, oficinas culturais, shows e, claro, muita comida boa temperada com a cultura dos caixaras. Os restaurantes da cidade também participam do circuito gastronômico. Daqui a pouquinho, às 10 da noite, tem show com a banda Civilização Caixara. Amanhã, no dia do aniversário de São Sebastião, que comemora 382 anos, A banda Inimigos da HP comanda a festa também, a partir das 10 da noite. E tem outra dica para você. O maestro João Carlos Martins, ao lado da Orquestra Baquiana Filarmônica do SESI, se apresenta daqui a pouco, às 8 da noite, no Parque da Cidade, em Jacareí, dentro da programação do primeiro Circuito Superação e Arte realizado no município. No palco, a linda história de superação do regente que nunca desistiu da música. Entre as atrações do evento, que vai até amanhã, o talento também de muitos outros artistas que, para fazer arte, precisaram vencer os desafios do corpo e da mente. A programação completa do circuito, você vê lá no nosso site, band.com.br barra vale. Agora o esporte, o Taubaté entra em campo neste sábado contra o Inter de Limeira, às 3 da tarde. O jogo vai ser na casa do adversário. É, mas para se classificar para a próxima fase da Série A2 do Paulista, o Burrão não depende só dele para entrar no G4. Com a vitória na última partida contra o até então invicto São Bernardo, o Taubaté entrou definitivamente na briga por uma vaga pela classificação. E foi com grande estilo. Placar de 3 a 1 e todos os gols do Burrão vieram dos pés do atacante Flávio Carioca, que agora está como terceiro colocado na artilharia da competição com sete gols marcados. Oportunidade que o jogador teve para se redimir depois do desempenho no empate contra a portuguesa, alvo de muitas críticas. Muitas vezes eles não querem que a gente perde o gol, eles querem que a gente faça e o Taubaté saia vitorioso nisso. Mas foi um dos momentos que eu passei, foram difíceis, consegui, soube amenizar, mas eu fui abençoado aí no jogo contra o São Bernardo. A chance de classificação existe, só que para o Taubaté estar entre os quatro primeiros colocados, não vai ser fácil. Faltando três rodadas antes das semifinais, a equipe precisa ganhar e ainda torcer para outros times perderem. Mas os jogadores garantem que a parte deles para buscar a vitória está sendo feita. A gente está pensando em positivo que a gente vai conseguir essas vitórias e também estamos pensando que vai ter um tropeço deles. Primeiro vamos fazer a nossa parte, né? O primeiro desafio será contra a Inter de Limeira neste sábado fora de casa. O time vem de quatro derrotas consecutivas e o Burrão vai fazer de tudo para explorar essa má fase do adversário. A gente espera mais uma vez trabalhar bem essa semana, ter um nível de treino alto para que a gente chegue no sábado na melhor condição possível para esse jogo que é tão decisivo. Caso empatar ou perder e os times que estão na frente do Alviazul vencerem, as chances de classificação praticamente acabam para o Burrão. Por isso, eles nem pensam no pior, muito menos na matemática. O que interessa aqui é jogar e voltar para casa com a vitória. Literalmente a gente não tem feito contas, a gente tem focado a cada partida, a gente tem focado nas vitórias, porque a partir do momento que a gente vai se preocupando com a tabela, a gente começa a ficar com um sentimento meio que, ah, dá para classificar, a gente começa a ter um sentimento de dúvida. Então a gente está fazendo o que vem sendo feito, a gente vem correndo atrás dos resultados, vem conseguindo as vitórias aí, graças a Deus. Então é focar mesmo, a partir um jogo após o outro, para a gente conseguir aí essa tão sonhada classificação. E a gente segue na torcida aí para o Burrão, né? É difícil, né? Vamos ver se vai. E agora, a gente conhece uma história que ganhou outros rumos graças a um pequeno gesto. Com a solidariedade do próximo, um simples lacre de alumínio fez a diferença na vida de uma moradora de Taubaté. Há quatro anos, a Dayana, uma jovem taubatiana de 24 anos, com deficiência física, estava sem cadeira de rodas em casa. Ela foi a primeira beneficiada de uma campanha entre a escola Madre Cecília e a Sabesp. O projeto recolhe lacre de alumínio e troca por cadeira de rodas. E a cada lacre doado, é um peso a mais para alcançar a meta de 90 quilos. O sorriso da Dayana é tímido, mas revela uma alegria imensa. Após quatro anos de muitas dificuldades para se locomover, finalmente ela pôde voltar a usar uma cadeira de rodas. A jovem de 24 anos, com paralisia cerebral, estuda na escola Madre Cecília em Taubaté. E foi beneficiada no mês passado em uma campanha da concessionária de água. A dona Benedita, mãe da Dayana, não tem condições de comprar uma cadeira nova. Mas agora, com o presente, já faz planos para levar a filha para todos os cantos. Tinha como sair, daí eu tinha que deixar mais em casa, os amiguinhos que vinham. Agora quer passear, tem um campinho, quer ir no campinho. A escola tem 594 alunos com deficiência na educação infantil, ensino fundamental e ensino para jovens e adultos. Vários estão na mesma situação que a Dayana, antes de ganhar a cadeira de rodas. Por isso, a unidade de ensino firmou uma parceria com a Sabesp, para que mais estudantes também possam receber a doação. Ou porque eles já estão há muito tempo sem cadeira de roda, ou porque as deles, o desgaste, por precisar usar todos os dias, ela vem muito rápido. Então é necessário uma troca de cadeira de roda frequentemente. A cada 90 kg de lacres de alumínio, a escola recebe uma cadeira de roda. A arrecadação começou em apenas duas semanas e nesse pouco tempo, funcionários e pais de alunos já formaram uma grande corrente do bem e conseguiram reunir mais de 10 kg. Se você for analisar, se você vai numa festa, aniversário, shopping, pelo tamanho deles, você consegue colocar no bolso, consegue colocar na bolsa e não atrapalha para trazer e muitas crianças nós vamos ajudar com isso. A Edilceia mobilizou a família e os amigos e trouxe um monte de lacres. E olha que essa nem foi a primeira doação. Em casa, todos que vão para a festa, eu logo já aviso eles que é para estar juntando esses lacres, que é para ajudar aqui na escola, para poder estar recebendo essa doação para as crianças. Então está todo mundo se mobilizando e colaborando e juntando esses lacres. A escola tem 15 cadeiras de rodas, como estas, para o uso exclusivo dos alunos durante as aulas. Mas mesmo assim, a campanha continua sendo fundamental. Porque em casa, esse meio de locomoção também faz falta para muitos estudantes que não têm. Na verdade, as cadeiras de rodas são as pernas dos alunos, porque eles precisam dela para andar dentro de casa, para ir em uma padaria, para sair com a mãe e ir em uma festa. Então, para tudo, eles precisam dela. Então, a falta dela faz com que eles não sejam inseridos em qualquer contexto. Essa é a nossa realidade. Há quatro anos, o Seu Paulo junta os lacres de alumínio para ajudar o Hospital do Câncer de Curitiba a conseguir cadeiras de roda. A família dele conta com o apoio de restaurantes e vizinhos. E quando reúne uma boa quantidade, ele mesmo leva as garrafas PET cheinhas para a capital paranaense. Viagem que agora vai ficar bem mais curta, com uma campanha acontecendo na própria cidade. Como agora estão aparecendo as entidades que estão promovendo essa finalidade em Itaubaté, a gente aí em Itaubaté vai promover fazer isso aqui localmente. E deixa de fazer em Curitiba, porque em Curitiba também já tem muita gente que faz, que ajuda. Eu sou um a mais. E agora a gente pretende ser um a mais aqui em Itaubaté. Esse foi o Bande Cidade de hoje. Outras informações você vê na nossa página na internet. Bande.com.br barra vale. Boa noite para você. E não se esqueça de participar do nosso jornalismo. Baixe no seu celular o nosso aplicativo Você na Bande Vale. Envie fotos, vídeos, sugestões de reportagens. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Bande. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Boa noite.